Música Salve galera do canal Sun, seja bem vindo Esse é o Encontro de Bambas Estamos aqui mais uma vez no seu sábado Tentando alegrar, animar vocês aí Fazer um programa divertido Lembrando a galera que está assistindo nós de casa No Facebook do Encontro de Bambas Você vai lá, curte nossas fotos Vê os vídeos dos programas anteriores E também manda pergunta, manda piada Enfim, o Encontro de Bambas tem essa página aí Que é nosso elo e nosso canal de comunicação Eu recebi essa semana lá do Samuel Lá da Santa Fé, abraço Samuel Samuel, Samuel mandou uma historinha para mim do vizinho dele Vizinho dele tem quatro filhos Esse dia aí o presidente novo, Michel Temer Anunciou que Quem tiver cinco filhos agora Vai ganhar mil e quinhentos reais De Bolsa Família Esse amigo dele, que não pediu para não citar o nome Esse vizinho dele Correu para a esposa e falou assim A mulher, a gente tem quatro filhos Mas eu esqueci de falar para você que eu tenho um com a amante Eu vou correr lá e vou buscar mais um A gente pega esses cinco e recebe esses mil e quinhentos reais aí do governo Pois bem, ele saiu, foi correndo Foi lá, buscou um filho A hora que voltou Chegou para entregar o filho Olhou para a casa dele Olhou para a mulher dele Não tinha quatro Tinha só dois filhos Ele olhou e falou assim Ô mulher, cadê os outros dois filhos? A gente tem dois filhos de cinco Ele falou assim Ah, seu besta Você acha que só você viu a propaganda do governo, né? O pai dos meninos Soube também da proposta do governo E veio buscar os filhos dele Para receber uns mil e quinhentos reais Enfim, pessoal Essa é a nossa o Brasil, hein? Vamos tentando melhorar E agora passou as eleições com mais calma aí, né? Um sucesso ao novo prefeito Que Deus abençoe Que venha aí com boas intenções Para fazer boas coisas por ourinhos Hoje aqui, pessoal Recebo eles sem mais delongas Um DJ Já foram cá donos de casas noturnas São parceiros São sócios aí De uma das maiores label do Brasil Que é a Iolo Tô falando do meu amigo Feba Seja bem-vindo, Feba Didi e Feba Prazer em receber você Lucão Seja bem-vindo ao Encontro de Bambas, cara Vocês que são assim Referendo Quando a gente fala de balada Fala de festa Fala de eventos grandes em ourinhos A Iolo é uma referência E é uma coisa boa aí, cara Tá indo pra quatro anos já, cara E é interessantíssimo, né, Feba? Ver como é que é o crescimento das festas Nesse sentido da música eletrônica do Brasil Sim, sim A gente fica muito contente Porque a gente O público abraçou mesmo A ideia nossa, né E até então a gente Já tinha desencanado De mexer com a noite Eu e o Lucas A gente mexeu com a noite Com a Zuc Foi em 2006 até 2008 Mas a gente não quis mais Eu ainda continuei tocando Mas mais maneirinho Mais na manha E aí em 2012 Veio a ideia de Começar de novo Só que de um outro formato, né Um formato itinerante Fazendo uma festa por ano Só aqui, por mês E por fim A coisa foi tomando Uma forma maior Assim Uma coisa mais profissional Que a gente já se posicionou pra isso E de lá pra cá A gente vai fazer quatro anos aqui Que a gente trouxe a marca pro Brasil E acho que a gente já fez Mais de 80 festas No Brasil inteiro Já viajei demais Já com isso Então Legal Graças a Deus O negócio deu certo Parabéns Parabéns É um sucesso Lucas Você Você estava me contando Em off aí Você falou que Alguém da sua família Que viu esse projeto Lá fora E trouxe pro Brasil Como é que foi Ela veio E estava em ascensão A questão da U E Miami Tudo Muito Palavra Vamos buscar isso Trazer Legal Seguir Inicialmente É trazer novidades Como o Febo falou Mas partindo desse lado Fazer as festas Intinerante Porque você sempre consegue Trazer novidades Legal Não ficar preso Com o mesmo formato Entendi É só buscar isso Se não sair pra cá E hoje Quatro anos já Sucesso De público E até próprio Os acessórios Entendi Virou uma marca Entendi Ô Feba Por falar nisso Cara Por exemplo Vocês sabem também A gente faz show Trabalho com os eventos Também E como funciona Quando você planeja Um evento Você faz uma Pestina de mercado Como é que você Trata seu público Enfim Porque Quando pra uma festa Desse tamanho Com investimento alto Que eu sei Que vocês investem Muito bem nessa festa Qual que é Você estuda Você vê O que você faz Qual que é O ritual Pra criar Pra criar-se Uma festa Dessa Então Geralmente Todo ano A gente faz Aqui A de Ourinhos É uma festa Mais especial Então eu sempre Viajo muito Eu vejo Estudo Vejo o que está acontecendo No primeiro ano Que eu fui pra Miami Fui ver como é que Estavam lá as coisas Depois no segundo ano Acabei Indo pra Argentina Viu muita coisa Lá diferente Aí já no ano passado Eu passei o verão Na Ibiza Trouxe já Umas coisas diferentes Então a gente sempre quer Tem que ter alguma coisa Diferente Uma coisa nova Tem que ter alguma coisa Porque o público Hoje não gosta Mais da mesmice Tanto é que O que fez a gente Desistir de casa noturna Porque é isso Por mais que a gente Tem muito, muito amigo Não tem como eu convencer Ele todo final de semana No mesmo lugar Já fica ruim Então a gente tenta Bolar Trazer coisas diferentes Pra trazer o público E eu Como eu acabo tocando Muito Não só Com a Ayolo Então eu faço amigos No Brasil inteiro Então nisso a gente Vai trazendo Toda essa galera Assim Falar bem a verdade Chega nas nossas festas É quase 50% É de gente Que não é daqui de Ourinhos Nesse ano mesmo Agora Aqui Hoje Eu tava até conversando Com o Lucas A gente fez uma parceria Com o hotel Já tá quase dando Sold out Já De toda a galera De fora Que vai vir Pra festa Entendeu Então Acaba fomentando muito Isso aí Sabe Mas é É um estudo A gente Vai vendo O que tá acontecendo Por aí Eu quero fazer desse jeito Desse jeito Vou trazer outro DJ Que é parceiro meu Pra lá E assim vai Entendeu Porque também Muda muito Hoje em dia Você sabe Só As redes sociais O pessoal tem bastante acesso E Só A questão da música Que são de reis Então áudio Daqui a pouco Já muda Tipo de som É rápido Então você tem que Sempre manter Trazer essa novidade O pessoal também Não Acabar enjoando A transição é rápida A gente tem que estar Atento o tempo inteiro Ao que tá No momento Por falar em ascensão Cara Eu percebo que a música eletrônica De uma maneira geral No Brasil Nos últimos anos Cresceu muito Né Seba Cresceu Cresceu Absurdamente Que a galera Tá gostando demais Assim Você vê até Em rodeio Toca Né É um negócio Festival sertanejo O Vila Mix É um festival sertanejo O residente do festival sertanejo É o Alok No meio do Jorge Matheus Do Matheus e Cauã Dessa turma aí Tá lá no meio Entendeu Então é um negócio Que ou a galera Vai pra ouvir sertanejo Ou é eletrônico Na minha adolescência Tinha Era pop rock Era rock Reggae Meio que Não que sumiu Mas hoje É a galera que gosta disso Tem os lugares certos Né Mas o popular hoje Vamos dizer assim Né Que a galera vai pra noite Seria o sertanejo É o sertanejo Ou o eletrônico É os dois É os dois Lucas Agora vamos falar um pouquinho É sobre A Iolo Ela acontece uma vez por ano Em Ourinhos Certo E também vocês Tem a franquia Vocês devem pra outras cidades Pra todo o Brasil Né Isso Então Ele falou como que já foi Quase mais 80 festas já realizadas Até o sábado passado Foi realizado Em Adamantina O Feba foi tocar a mesa Que ele é um residente de Oscar Mas já tocamos Foi em Salvador Londrina Marigá Coritiba São Paulo Foi muito Mais de 80 Tô trabalhando esse método Né O pessoal Entendi Compre o direito E executa a festa Agora né No próprio mês de outubro Que a gente faz aqui Né Então a semana que vem A gente vai fazer O sunset aqui Que é uma pré-festa Pois é a nossa festa Dia 15 Que é oficial No dia 22 Em Presidente Prudente Acontece o Viva a Vida Que é um weekend No resort O segundo dia Que é o sábado É uma festa temática Da Iolo Aí depois No dia 27 Que seria na quinta-feira Que é um weekend Que acontece no Rio Grande do Norte Natal Que do dia 27 Ao dia 5 No dia 27 A primeira noite É uma noite temática Da Iolo E por aí vai Entendeu A gente vai Entrando nesses lugares E hoje a franquia Iolo do Brasil É de vocês É nossa Então qualquer lugar Do Brasil Onde for ouvir Falar de Iolo É vocês que são A produção A coprodução No caso né É a gente vende O formato Vende o pacote Da festa O nome Recebe o Royal Certinho Aí na maioria Das vezes Eu vou tocar Levo decoração E pra dar um Um respaldo De como que o evento Tem que ter Ou vamos dizer assim A nossa cara Entendi Legal Esse aqui é um presente Então do encontro de Bambas É nosso né A gente vai sortear A nossa fanpage Lá depois então Lucas Combinado o pessoal Aí que curtir E tal É Esses bonés da briga Aí hein Nossa senhora Vai dar briga Então vamos fazer o seguinte Ó Então são dois copos Dois bonés E duas Duas cortesias Vocês vão liberar Pra gente né Sim Duas cortesias Dia 15 de outubro Então vamos lá Dia 15 de outubro Iolo 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 Iolinhos Certo Vai ser Em que local Esse ano Lucas Então como A primeira edição Foi na Nero Sim Estão retornando Pra lá Fizeram um tempo No Ior Segundo ano No Ior E o ano passado A gente fez no cartódromo Só que Foi o modelo É o modelo A gente queria Que a gente tinha Mais vontade de fazer Uma festa Aberta Sim Sem tenda Sem nada Que são várias festas Por aí que a gente vai Que acontece Que fica muito bacana A festa Fica animal Só que Iorinhos Falou em festa Cai água Aí a gente Aí a gente teve Essa sorte Que choveu Muito na semana Do evento Tivemos que colocar Tenda Não ficou do gosto Mas a festa Foi sensacional Mas não era Esse ano Não vamos arriscar De novo não Gente Eu vou dar uma dica Pra vocês A gente estava conversando Sobre isso Depois eu fiquei pensando O pessoal agricultor O pessoal Tá precisando de chuva Tá precisando de chuva Até liga pro Feba Liga pro Luca Vocês marcam Iolo Que chove É isso É isso Até mesmo ano passado Mas durante a festa Correu tudo bem Que legal Na hora da festa Não choveu Eu já vou me autoconvidar Aqui O Encontro de Bambas A gente vai lá na Iolo Vamos gravar também Depois o pessoal Fica atento Não perca o Encontro de Bambas A gente vai fazer uma matéria Lá com vocês Também Lá E vai ser bacana Também Faz o seguinte Vamos falar No segundo bloco Fica comigo No segundo bloco Pode ser Pode ser Lucas Feba Eu sei que você tem compromisso Depois Eu fico comigo Nesse primeiro bloco No segundo também E eu volto no segundo bloco Enquanto isso Pessoal O SunBeat Tá preparado lá Tá o Ricardinho Tá o Léo Tá todo mundo lá Do SunBeat Tá o Jeffinho Pessoal Vocês estão me ouvindo aí Vamos de som Vamos de música Eu volto no segundo bloco Com mais Feba Com mais Luquinha E com mais Iolo pra vocês SunBeat Toca a madeira aí Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vá E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Canoceia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mais três e flores Se quiser ficar Mais três e flores se quiser ficar Que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Canoceia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mais três e flores se quiser ficar Oh, 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 oh Se é separação Que já não se é quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mais três e flores se quiser ficar Mais três e flores se quiser ficar Mais três e flores se quiser ficar Mais três e flores se quiser 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 Mais três e flores se quiser